Olá amigos do Sistema JMA TV, TV Revista, Santa Luzia TV Revista, Sistema JMA TV Revista, edição 002 barra 2015, neste dia 20 de outubro de 2015, aqui no Sistema JMA TV, Santa Luzia TV Revista, o seu canal na internet. Vamos aos destaques desta início de noite, aqui no Sistema JMA TV, lançamento da primeira edição do Sistema JMA TV Revista, foi recebendo elogios de todos. Docentes da UERB continuam em greve, 777 veículos foram levados de Mossoró somente neste ano de 2015. O clero da Diocese viajando para a Terra Sanda no início desta noite de 20 de outubro de 2015. Pois é, agora vamos aos nossos maiores destaques, vamos agora às nossas redes sociais, vamos consultar as nossas redes sociais e saber as informações que estão, neste momento, circulando em todo o Rio Grande do Norte, particularmente em Mossoró. Como já dissemos, os docentes da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte continuam em greve. A informação foi desrepassada no início da tarde de hoje pelo nosso companheiro Ernest Oliveira do Democratizando a Comunicação. 777 veículos já foram levados por assalto somente em 2015 em Mossoró. Entre a preferência dos assaltantes estão chamadas Cinqueminhas. Outra informação aqui, clero da Diocese viaja para a Terra Sanda. O clero da Diocese de Mossoró segue hoje, 20 de outubro, para a Terra Sanda, onde permanece em retiro espiritual até o dia 29 de outubro. O bispo diocesano Dom Mariano Manzana e os padres percorrerão os lugares que marcaram a vida e a missão de Jesus Cristo, fazendo uma releitura dos seus conhecimentos teológicos a respeito do mistério de Cristo. O itinerário começa por Nazaré, passando por Belém e diversos lugares significativos para a missão de Jesus, terminando com as localidades relacionadas à paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. De acordo com Dom Mariano Manzana, em texto publicado no jornal A Luz, a viagem não tem o objetivo de satisfazer curiosidade de caráter turístico. Vamos repetir. O que Dom Mariano está dizendo é que a viagem não tem o objetivo de satisfazer curiosidade de caráter turístico. A intenção é vivenciar espiritualmente um retiro em forma de peregrinação desde os lugares santos, através da contemplação, pregações, celebrações e convivência fraterna. Os professores, como dissemos, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, decidiram, no final da manhã desta terça-feira, 20 de outubro, a permanecerem com o movimento grevista. Se você quer nos acessar, se você quer mais informações a respeito das nossas redes sociais, você vai adicionar, você vai entrar, por exemplo, no nosso facebook.com.br josemariaalves.alves.75 e no nosso blog www.sistemajma.blogspot.com E você também tem as outras opções para você nos acompanhar através das nossas redes sociais. Ok, amigos? Então, nós estamos terminando por aqui esta edição número 2 do Sistema JMA TV Revista com o compromisso de voltar a qualquer momento, quando necessário. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e nos deixem informados, nos abasteçam com informações, especialmente as assessorias jurídicas, que nós teremos todo prazer em divulgar em nosso canal, em nossa ULTV. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus!